Olá, meu nome é Rafael, eu estou de 20 anos, eu estudo economia, eu estudo inglês, porque cresceu para mim e para o meu trabalho. Eu fui para o Canal, Londres, porque era onde a economia estava cair. Minha viagem estava estourada. Eu e meu pai, nós fomos comprar um carro, este carro de Guaíba, próximo ao São Carlos. Na sombra, na manhã, eu fui para o supermercato, eu coloquei carne e cerveja para o barbeque, foi maravilhoso. Minha semana próxima vai ser fantástico. Eu e meus amigos, nós fomos para um local, nós fomos para pesquisar e sentir o cara. Eu estou aberto a qualquer mudança, qualquer mudança eu esqueço, qualquer coisa. Porque... 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 Eu esqueço... Com... 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 Até a próxima, tchau tchau